Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, como é que está tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Agora gente, hoje temos gente que está fazendo almoço, que é o Luiz hoje? O Luiz foi no almoço, fala oi Luiz, o povo aí. Então, o Luiz hoje está fazendo almoço, eu vou fritar o frango e ele vai fazer almoço. Ele já adiantou, ele vai fazer a maionese, já adiantou até ontem, já temperou o macarrão, tudo. Ele já colocou aquela batata aqui, ó. Então vamos, eu vou gravar ele fazendo almoço, tá bom? Ajeita um pouquinho de vasilha ali, agora eu vou guardar as vasilhas aqui, ó. Só tem um pouquinho, eu guardei um bocado das panelas e ficou isso daqui. Agora eu vou guardar aqui, ó. Ficou aqui. Os vasilhas de manteiga aqui, gente, é bom para guardar feijão. Eu sempre deixo elas aqui, ó. Tem um bocado que está na geladeira com feijão, com vazio, com restos de comida na geladeira. Então eu guardo elas para guardar a geladeira, é muito bom. Eu tinha um monte, porque vai poucando alguns, uns vai ficando muito velho, eu vou jogando fora, né? E vou, sempre que eu estou comprando manteiga, aí eu vou trocando, né? O que mais aqui, ó? Prontinho, gente, colocar aqui dentro do armário, peraí. Gente, eu já temperei o frango aqui, ó. Temperei ontem, tá bem temperadinho, tá vendo? Está lindo. Tá bem temperadinho, que eu vou fritar ela. No óleo bem queijo, eu vou pingando água nela. Então, eu vou ficar aqui, vou deixar o óleo esquentar bem. Enquanto isso, Luísa, faz o arroz. Não, 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 não. Não, 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 não. O que você está fazendo aí, Luísa? O arroz? É. Porque meu alho nunca gosto de arroz sem alho. Eu quero ficar torradinho, porque eu quero ficar torradinho. Vai ficar bem soltinho, né? ó gente, meu óleo já tá quase quentão já, tá vendo? o tamanho é o tamanho da idade da pessoa? ai não dá, só tanto pronto, gente, o Luiz escorreu a batata aqui ó, vai deixar escorrendo já colocou água no arroz o frango tá aqui frutando deixa eu virar o frango vou deixar a gente fritar bem e depois vou colocar pingando a água nele tá fritando já, ó vou tampar ele um pouquinho vou mostrar pra vocês o macarrão do Luiz como ele já tá bem adiantado ele ia colocar aquela batata aqui dentro quanto mais ele temperar agora tá vendo o macarrão? tá gelado olha o macarrão daqui é de conchinho aqui, ó olha como é que ele é de conchinho também não bonitinho ele o que é o conjunto? o que é o conjunto? aham, o short abruz 25 reais 25 e 90 centavos então aproveita e pega a máquina, Luiz mas eu não sei fazer mas ele faz pra... cadê a máquina? tá aí? você guardou a máquina no negócio? guardei não é 11 vamos ver cá gente, o Tim agora tá jogando bola aí o Luiz comprou um meião pra ele pra ele poder colocar no pé e agora nós vamos comprar esse aqui, ó pra ele poder jogar bola esse conjunto aqui, ó esse aqui tá 26,50 centavos não sei se dá pra vocês verem deixa eu aumentar a luz do telefone aqui se não tá dando pra vocês verem ó, vamos ver dá pra vocês verem já tá 25,90 tá no carrinho aqui? então foi o seguinte eu vou guardar esse conjuntinho aqui no carrinho já tá no carrinho é, não, guarda você colocou o conjuntinho, então no carrinho agora vamos ver aqui aqui tá pedindo, Tim, pra ver o número eu vou colocar como você tem 11 anos, né? você tem 11 anos você é bem pequenininho vou comprar o de 10, então sabe o 10 vai ficar muito grande, né? não sei comprar o de 10, né? vamos pegar o de 10, então tá pequenininho minha camisa, minha 14 e adicionar no carrinho, né? já tá no carrinho então vamos deixar aqui agora vamos lá na maquinazinha ver a maquinazinha pro Luiz pera aí então, gente tem essa máquina aqui também de cortar cabelo ela tá 23 reais então nós vamos comprar ela então, comprar vão comprar então, gente apertar aqui selecionar eu comprar carregando fazer o pedido deu 47 44, 70 não, mãe 93 não não, eu não negociou o cupom não deu 93 deixa eu apertar aqui quanto que é um cada um? não foi 25, né, Tim? aí, Largo olha aí pera aí, soma aí, Luiz é 24, 77 que foi o pera aí gente, o Luiz colocou o ovo cozinha aqui é pra colocar na maionese também aqui o frango tá fritando ainda fritandinho também não deixa fritar mais aqui a batata gente, o Luiz já fez o arroz olha como é que ficou bonito ó amarelinho olha a rapa vai de rapa isso ele lá fez a rapinha de arroz precisa jogar aí dentro? não, vai ficar duro gente, vou mostrar pra vocês agora o macarrão do Luiz olha o macarrão dele gente, maionese olha hum pegar um hum tão delícia, gente hum que faltou um peito esfriado no meio nossa, fica melhor ainda já fritei tá botando ali ó fritei isso aqui já agora se passar a parte de fritar o amor já tá quase adiantado já isso aqui pro Luiz colocar no arroz você tá falando, Luiz? é o que você colocou aí dentro? peito linguiçinha pedacinho de carne seca milho tá bom, hein? tomara que acaba logo comigo comer é bati as toalhas, gente as toalhas tava tudo sujo todo esse lado eu vou ter que lavar essas toalhas esses meninos não sei que esses meninos rumam com as toalhas que as toalhas ficam tudo sujos, ó agora é só mandar ele lá estender porque senão a tarde não vai ter toalha nem pra nós enxugar gente, deixa eu mostrar o tanto de galinha que eu cortei, ó pra guardar já cortadinho então aqui tá de molho no vinagre limpei aqui depois só lavar bem lavadinho tá limpinho deixei no vinagre pra tirar aquele gosto de galinha, então aí tá aqui, ó depois vou colocar na sacola direitinho as poções enquanto o Luiz tava fazendo almoço lavei as vasilhas lá tem aquela que tá agarrada arroz e aqui a maionezinha colocando no vidro pra nós poder comer e aqui, gente a comida do Luiz já tá pronta praticamente porque aqui é o feijão já tá faltando frango acabado de fritar pro almoço tá prontinho já deixa eu mostrar pra vocês lá eu não mostrei vocês eu fazendo arroz porque quando eu ia mostrar que ele me chamou que eu fui ligar pra gravar tava a memória cheia aí foi isso que eu não mostrei mas olha que bonito tá, ó olha muito bom pega mais pedacinho dessa linguiça às vezes que eu mostrei eu vou experimentar um pouquinho, gente tá bom demais então arroz tá pronto macarrão tá pronto pronto, gente a gente lavei o frango olha como ele tá branquinho limpinho, tá vendo? agora eu vou colocar na sacola e congelar elas e aí e aí pronto gente franguinho frito agora é só nós comer gente hoje nós resolvemos fritar frango comer frango frito no óleo desde quando eu comprei a frita a frai eu não fritei o frango mais hoje nós abrimos uma sessão delícia joga uma cebolinha por cima minha cebola acabou não tem cebola mais não pronto gente agora nós vamos almoçar vou colocar vocês aqui vocês verem um pouquinho gravando vocês pronto gente agora vamos almoçar tá pronto gente vou comer uma coisa de cada vez tá primeiro eu vou comer aqui ó é a bundinha tá uma delícia a comida do luiz cozinha muito bem gente gostoso sua comida é uma delícia né muito bom gente comida ele ficou nossa gostoso gente agora nós vamos almoçar espero que não gostar do vídeo não esquece de dar um like compartilhar o nosso canal vocês não são inscritos me segue aqui na minha rede sociais tá bom vou deixar aqui para vocês tá bom fico com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau